Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Romulo. Pessoal, vamos aqui para a parte 2 da cadeira de balanço da fibra sintética. Aquela hora a gente fez o último vídeo, foi o vídeo da amarração, né? A gente fez a amarração das plantadas em cima. Aqui já foi feito o X, certo? Prendendo elas aqui. Aí a gente fez um braço aqui já e vai fazer o outro aqui para vocês entenderem. Fez um braço com uma vistinha, fez uma vistinha básica aqui e agora vai ser feito o outro. Aí pessoal, o ideal é que você enrole aqui primeiro, faz um enrolado por baixo para depois fazer o outro que é a vista por cima. Para ficar um acabamento perfeito, firme. Aí vai fazer o enrolado agora, o fundo dela. Então, vamos lá. Hoje a cachorrinha também não está aqui? Não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já as pontas cortadas já. Quantas pontas, velho? Guata. 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 Vamos lá. Aí vai fazendo o desenho aí que a gente chama de vista. A listinha. Aí levanta a primeira. Uma volta. Levanta a segunda. Uma volta. Levanta a terceira. Uma volta. Levanta a quarta. Uma volta. Agora desce tudo. Vai pegando essas e descendo agora. Pega a primeira lá embaixo e vai descendo. Aí desce a primeira, desce a segunda, terceira e a quarta e assim vai. Aí vai fazendo o desenho da vista, vai formando. Pessoal, quem está curtindo os vídeos aí, dá uma força para a gente, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Vai lá e faz um comentário, nem que seja um foguinho ok. Para a gente estar chegando em mais pessoas aí, tá? Dá uma força aí para o nosso canal e motiva a gente também a estar gravando mais vídeos. Beleza? Se o pessoal quiser entrar no grupo aí, a gente tem um grupo de artesões aí de todo o Brasil que está compartilhando aí conhecimento. A gente está no Telegram. É Clube Craton Plastic. Quem não conseguir entrar, pode entrar no meu WhatsApp que eu vou estar adicionando lá no Telegram. É 62 984461633. Romulo. Aí dá um oi lá que a gente adiciona vocês lá no Telegram, tá bom? Olha só, hoje já é o maior grupo do Brasil de artesões, fornecedores, tudo que vocês precisam aí na região de vocês, né? Todo o Brasil, tem gente do Pará, Maranhão, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, de todo lado, Piauí, Pará, Goiás, Goiânia. Aí pessoal, como é que vai formando aí, ó? Lembrando que isso aqui a gente está iniciando ainda nos vídeos, pessoal. Esse aqui é o curso começando do zero, para iniciantes. A gente ainda vai chegar aqui no módulo avançado. As peças mais trabalhadas. Vai fazer a emenda. Vai ficar por baixo de uma das palhas. Esse aqui é o tabaco. Pessoal da Kraton, viu? Kraton Plastic. Aí ó, a emenda vai debaixo da palha, das palhas. Tá vendo? Ele vai ficar escondido embaixo das palhas, assim ó. Para não fazer a emenda por baixo, porque aí o cliente passa a mão por baixo da cadeira, sente a emenda, né? Nesse caso não, ela fica escondida. Aí ó, escondeu a emenda. Pessoal, para quem quiser estar adquirindo fibra sintética da Kraton Plastic, É, o telefone de cotação e de compras é o 62-9-415-4816. Pode estar falando com a Patrícia, viu? Tudo fechado? Tudo fechado. Nada, nada, nada? A padaria ali não tem não? E tá. É, eles fazem. Vai lá ver se eles têm. Se não tiver, traz salgado para nós mesmo. Dois salgados para cada. É isso. Salgado. 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 Vamos lá. Vamos lá. É um com uma tela normal mesmo. Não dá nada não. Então compra um frango Lá que eu vou fazer uma galinhada pra nós É Frango descongelado Lá inteiro Não, se tiver Vai Minha bicicleta não tá aí não? Vai lá Passou que tá aberto? Tá fechado Então compra Franga passarinho Dois quilos, né? Vai dar pra fazer uma galinhada, não dá? É um quilo de franga passarinho Bem picadinho pra fazer galinhada Fala pra ele lá, picar lá Já picar e temperar já Eu vou fazer aqui, tem arroz, tem tudo aqui É Agora vai fazer o pontinho ali, pessoal De acabamento E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pegou a guia aí, não tem nada não? Tem não, né? Vai levar Tchau, tchau 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 Agora vai passar o cordão, pessoal Pra começar a trançar Tchau, tchau A vantagem dessa estrutura Já pintada aqui no eletrostático É que os cantinhos aqui, ó Você não precisa de fazer acabamento Não precisa de estar fazendo tanto ponto Nem aqui, nem embaixo Aí que você já vem direto Dá um acabamento legal Tchau Tchau Ela tá sendo em duas cores A amarração Com a meia cana avelã Natural O cordão também Avelã natural E... O outro trabalho Com a fita de 10 milímetros Tabaco Tudo craton plástico Tchau Tchau Esse é o trabalho de cordão Que a gente chama Tchau 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 Vindo e voltando o cordão Aí foi E voltou Tá vendo? Pra dar um trabalho do cordão duplo Tchau 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 Colou as pontinhas por baixo Tchau Tchau Aí pessoal Trabalho aqui Agora vai começar a trançar Tchau 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 Aí pessoal Agora aí é repetitivo Aí ele vai trançar Até ali E passa um cordãozinho Aí a gente vai subir até aqui Você vai fazer o trabalho No encosto Tá onde? Aí né Aí vai ser que ele trabalha Com a... As plantadas cruzadas Já vai fazer as plantadas cruzadinhas Vai fazer um... Que trabalhinho que fez na outra cadeira Aí o pessoal não entendeu bem Eu vou tentar fazer um vídeo melhor aqui Tá? No próximo vídeo Na hora que for Fazer essa parte do encosto Beleza? Aí agora é só repetir pessoal Vou pegar e trançar Esse aqui é o tabaco Craton Plástico É o tanto que é bonito esse tabaco pessoal Top, top, top Viu? E olha o contraste que dá O avelã com o tabaco Na peça Ideia legal aí Pra tá fazendo as peças E ao contrário Também fica bonito pessoal Fazer amarração no tabaco Com as plantadas em tabaco E trançar com a... A fibra avelã Fica top também Muito bonito Assim... Vamos lá... Uma fibra larga Eu trabalho com a fibra bem larga Bem cheia Rende o serviço do artesão Tá vendo o tanque é rápido pra trabalhar O serviço rende Rende bem Um pacote desse de fitão Da Cratton aqui Ele faz 4 cadeiras dessas, não faz? 4 cadeiras e pouco Ainda sobra um pouquinho Beleza pessoal Aqui é só repetir O que pegou vai embora Só lembrando pessoal Não esquece Se inscreve Dá um like Curte aí o nosso vídeo Compartilha Comenta lá Faz um comentário Dá um joinha Coloca um foguinho Pra dar uma força aí pra gente E quem tiver interessado E quem tiver interessado pessoal Fibra sintética Hashtag Cratton Plástico Facebook Instagram Fazer cotação Ou tá comprando fibra É 62-9-4-15-48-16 Falar com a Patrícia Fechou pessoal? Aqui eu já vou encerrar o vídeo por aqui Porque é repetitivo né O pessoal aqui Que tá aprendendo aí Começando do zero É o básico É isso aqui Agora é só trançar Continua trançando Repetindo Vai até aqui Sobe Na hora que for chegar ali Pra fazer o trabalho Aí eu vou fazer outro vídeo Ensinando a fazer o trabalho Diferenciado no imposto E termina o imposto Termina a cadeira Beleza? Três vídeos aí A gente termina essa cadeira aqui Um abraço pessoal Fiquem todos com Deus